Vamos fazer uma demonstração de como é feita a riata de carpinteiro, passo a passo. Vamos fazer aqui a peça onde vai o martelo, esquadro, lápis, em uma peça só. Mas eu vou fazer o passo a passo de todas elas como é feita. Aqui vai 18 centímetros, essa parte de cima 18 centímetros. A gente marca 18 centímetros e aqui a gente corta essa sola meio costume. Vamos lá! Se inscreva no canal Nessa parte de cima Agora a gente mede 4 centímetros e meio Aliás, 5 e meio Essa parte aqui A gente marca 6 centímetros 6 centímetros e meio Mais ou menos A gente pode fazer 6 centímetros 5 centímetros e meio 5 centímetros e meio Agora aqui nós vamos com um vazador 5 centímetros e meio Aqui nós fizemos os 4 furos com o vazador Essa parte aqui Agora nós retira ela Porque o furos ele passa aqui por dentro E é colado aqui por trás Para ficar mais resistente Entra aqui e sai por aqui Ele fica muito resistente E aí 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 Essa mesma largura tem que ficar aqui E aí 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 Essa parte aqui Fica dobrada Que dura muitos anos aqui O cinto O cinto não consegue Quebrar com facilidade E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t laterais com oito centímetros e meio oito centímetros e meio essa parte da sola agora costumo fazer um pouco bem resistente uma sola mais cheia um pouco ae 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 vamos continuar a ae 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 por quarenta e dois e meio essa parte aqui geralmente eu colo uma partezinha pra ela ficar mais reforçada tá aqui as minhas peças já fabricada essa parte da lateral vamos a parte da colagem a 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 trena a a trena também tem um suporte uma travazinha de segurança para não estar caindo a sua trena muito fácil e aqui está o suporte para o prego a 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